No vídeo de hoje eu vou te falar um grande erro que muitas pessoas estão cometendo a tentar ganhar servidores no Instagram. Não começa esse erro. Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um erro muito grande que muitas pessoas estão cometendo a tentar ganhar seguidores e futuros clientes para o seu negócio. Galera, não cometam esse erro que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Mas antes, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal pra você me acompanhar todos os dias e também me segue lá no TV pra você me acompanhar todos os dias lá no TV. E é claro, se você já não é meu aluno do meu treinamento, nem com o Pai Saber, eu vou deixar o link no meu curso aqui embaixo no vídeo. Faça a sua inscrição e venha assistindo o meu aluno que eu vou te ensinar como ganhar de 50 a 500 reais por dia, trabalhar na feira, como saber, como afinado ou como produtor sem precisar aparecer. Então, esse é o meu treinamento que é aqui embaixo no vídeo. Bom, tá aí. Então, sem mais eroga, vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, meus amigos, um erro que eu vejo que muita gente está cometendo ao tentar ganhar futuros clientes para o seu projeto no TV. Galera, esse erro se chama sorteio. Isso mesmo, galera, sorteio. Sorteio é um erro muito grande ao tentar ganhar futuros clientes para o seu TV. Então, vamos lá. Por que fazer sorteio é um erro muito grande ao tentar ganhar novos sem donos aí no seu TV? Por que, galera? Por que não é a sua audiência? Eu vejo muita gente ganhando os sem donos, fazendo sorteio, os sem donos, e depois de um mês ou dois meses, esse sazão vai caindo e vai perdendo todos os sem donos que ele ganhou durante o sorteio. Por que isso acontece? Por que não são os clientes qualificados para aquele produto que você está tomando vídeo? Não são os sem donos qualificados para o seu TV. Eles simplesmente te seguiram para participar do sorteio. Então, as pessoas apenas te seguem por conta do sorteio. E depois que acaba esse sorteio, as pessoas simplesmente vão parando de seguir os Instagram que elas seguiram durante o sorteio. Então, fazer sorteio é um erro muito grande, que eu vejo que as pessoas comentem ao tentar ganhar seguidores, qualificados, seguidores que futuramente vão comprar o seu produto que você está promovendo. Eles não vão comprar, galera, acredite em mim. Eles só estão lá para fazer o sorteio. Depois que acabar o sorteio, eles simplesmente vão deixar de seguir você e você vai se frustrar. Porque muitas vezes, para fazer esse sorteio, você precisa pagar uma parceria, para que você apareça como pós-conselhador naquele sorteio. Então, você vai perder dinheiro e vai perder tempo tentando ganhar seguidores errado. Então, tente ganhar seguidores e futuros clientes da forma correta, que é ou fazendo anúncio e funcionando os seus conteúdos, ou então você publica quatro meses por dia no seu Instagram com as hashtags e assim você vai ganhar seguidores qualificados, de acordo com os conteúdos que você vai passando. Ou, econicamente, sem precisar pagar. Mas é lógico, se você pagar, fazer anúncios, para distribuir os seus conteúdos pagos, você sim vai receber bastante seguidores qualificados, bastante clientes qualificados. Então, meus amigos, não comece o erro de quem quer fazer sorteio. Então, nesse vídeo foi exatamente para te alertar sobre esse erro de você tentar ganhar seguidores, participando de sorteios. Sorteios é um erro muito grande que você está cometendo. Você está dando um tiro no pé ao tentar fazer sorteios. Então, não faça sorteios, faça do jeito certo, que é ganhar seguidores e futuros clientes da forma correta. Então, você faz o seguinte, ou você publica quatro meses por dia, usando as hashtags, certo? No seu nicho, para que você atraia os clientes qualificados para o seu Instagram. Ou então, você vai lá e faz anúncio pago, para que você possa distribuir o seu conteúdo para mais pessoas e assim, elas vão conhecer seu perfil e seguir você. É basicamente isso que você deve fazer para ganhar seguidores. Não sei se haver nada de sorteios. Se a gente oferecer sorteios, ou querer que você patrocine os sorteios delas, não faça isso, porque você só vai se cruciar. Beleza? Então, é isso aí, meus amigos. Essas coisas de hoje, espero que você tenha gostado nesse vídeo. Espero que você tenha curtido. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. E também, deixe o seu like, se você curtiu essa informação, se você curtiu essa dica. E é lógico, o Instagram vai nos saber. Então, você que está sempre me acompanhando, vai nos saber. Então, é isso aí, estamos juntos. Até o próximo vídeo. É nóis. Sucesso. Boas lindas. Bom estudo. Valeu.